Hoje, 26 de julho, é dia do vovô e da vovó. E nossa equipe lá em Londrina foi conhecer uma avó que vive cercada pelos netos. É um exemplo de relação e de como essa convivência pode ser muito bacana, sempre repleta de amor. Onde Dona Zelinda vai, sempre tem alguém junto. Viúva há 21 anos, nunca falta companhia. Isso porque os netos vivem na casa dela. Dos sete netos, dois moram em Maringá e visitam a vovó duas vezes por mês. Os cinco que moram em Londrina estão com ela várias vezes por semana. Bom, a gente costuma dizer que em coração de mãe sempre cabe mais um, né? O que falar então de um coração de avó? Olha só, aqui na casa da Dona Zelinda o fim de semana é sempre desse jeito. Os netos fazem questão de estar por perto, tomam conta do pedaço, não sobra espaço pra mais ninguém. Eles assistem filmes juntinhos, dormem na mesma cama e na hora de ir pra cozinha também ficam grudados na vovó Zelinda. A gente dorme junto com a avó. Na mesma cama? Sim. Dorme abraçadinho? Sim. Foi um presente melhor que Deus me deu, sabe? Olha, eu nunca fico sozinha. Alice é a única menina da turma e durante cinco anos reinou sozinha na casa da avó. Eu era a rainha de tudo, ganhava tudo, aí chegou eu tive que dividir, mas eu o quê? E mesmo com tanta gente em casa, Dona Zelinda consegue dar atenção pra todo mundo. Ela é muito legal, né? É. Eu consigo fazer tudo que a gente consegue. Faz tudo que vocês querem? Sim. Faz tudo. É verdade, vocês fazem muita bagunça na casa da avó. Mais ou menos. Mais ou menos ou bastante? Bastante. Bagunça também não falta por aqui, mas tem que ficar esperto, hein? A gente pode jogar bola, pode jogar bola aqui dentro, jogar videogame, assistir TV até tarde, comer doce, fazer tudo que a gente quiser. Só não pode exagerar, senão a avó briga. Mas é difícil ela brigar, ela tava falando. É difícil, mas quando ela briga é pra valer. Quando precisa, eu corrijo. Corrijo, como eu corrijo meus filhos. Mas é assim, eles sabem, né? A avó fala, ó, tá falando isso por isso por isso. Aí também fala uma vez só, né? Porque sabe que a avó também quando tem que ser dura, é? E será que a versão vovó da Dona Zelinda é mesmo mais flexível, coração mole, do que a Dona Zelinda mãe? A minha mãe antigamente era brava, rígida, com horário. Nossa, horário, então, agora é uma e meia da manhã, tá tirando foto com os netos na cama, fazendo bagunça. E alimentação, então? Antes ela não regrada, não podia nada. Agora com os netos pode tudo, né, Dona Zelinda? A meninada confirma, na casa da vovó pode tudo. Em casa, às vezes, não pode comer doce, aqui na avó é liberado. A sensação que dá é que ela tá dando muito mais amor do que ela deu pra gente, mas não é. É o complemento do amor que ela nos passou e ela tenta passar muito mais pra eles. Então, cada vez parece que o amor cresce mais. Não dá nem pra brigar, né, quando deixa fazer alguma coisa errada. Não, não dá, não dá. Ela ama isso daqui. O dia que eles não estão aqui, você vê que ela tá triste. Dia das mães e da avó tem as datas pra gente lembrar, né, porque é tão bom, né? 'reendãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoão